Todo poderoso Adonai, teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua, a magia, teu ser humano é, o pastor de Israel, o guarda de Israel. A brilhante estrela da glória, Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Xerê, Deus dá minha provisão, Xalão, Xalão, o Senhor é a minha pátria, Deus te amar, Deus pretende sempre estar, é o idiota, o povo igual não há. Xalão, o Senhor é a minha pátria, Deus te amar, Deus te amar, Deus te amar, Deus te amar, Deus te amar.